Olá, tá tudo bem com você? Pra dizer que tá tudo bem, pego uma bolsa assim, a outra coisa assada, assim assada, assim assada, assim assada, assim assada, assim assada. Coloco um grande sorriso no jogo e respondo pra mim. Tá tudo bem com você? Tá, 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 tá! Todas as vezes que eu sento aqui pra gravar pra vocês é sempre uma explosão de alegria. E aí você, Bob? Fala, galera! Bob Ideal! E aí, seus lindos? Como é que vocês estão? Hoje é dia de PKXD aqui no canal. Vamos jogar, vamos ver o que tem de novo, né, totó, totó? Porque eu tô sabendo que essa atualização tá do jeito que você gosta. Do jeito que eu sou completamente apaixonada. Eu também gosto. Primeiro que essa temática da minha infância eu assisti bastante. Tá, 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 tem um carinho muito grande pelas cores dos ursinhos carinhosos. Isso, gente! Ursinhos carinhosos chegaram no PKXD e a gente vai mostrar pra vocês agora tudo. A gente vai ver e vai reagir junto com vocês. E já, ó, você que tá assistindo agora, antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal pra você não esquecer. E deixa o like aí, tá, que é importante. Clica no botãozinho vermelho que ajuda muita gente. E deixa o like, o que ajuda o YouTube a mandar mais esse vídeo além do arco-íris. E bota um comentário aqui se você gosta das cores, tá? Se você gosta do arco-íris, se você gosta de ursinhos, leões, guaxininhos, pinguins... Eu tive uma ideia. Os primos. Eu tive uma ideia. É só você comentar com emoji de coração com a sua cor favorita, combinado? Beleza, tamo junto? E você aí vai fazer uma contagem. Quantas vezes a gente repete a palavra arco-íris nesse vídeo? Gente, eu não tenho ideia. Eu já boto as mil vezes. Tem que assistir até o final pra descobrir. Então vamos dar as telas aqui, vambora, galera. Partiu aqui pro meu jogo. Vambora, tá, 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 tá. Vou clicar aqui em jogar, tá? Tá bom, Bob. Eu já tô aqui esperando o seu convite. Vamos ver o que que tem em PKXD. Eu tô doida pra falar o que eu já tô vendo, mas eu não posso falar. Ai, meu Deus, não tá abrindo. Calma, calma. Não me conta, não me conta, não me conta. Eu já tô ouvindo a música. Gente, que lindo! Bob, você ganhou uma figurinha. Você viu ali? Ganhei. Eu acabei de ganhar. Eu acabei de ver, Bob. Deixa eu ver, Tatatá. Vai, vai, vai. Abre a figurinha. Ganhei. Como é? Bebê carinhoso. O que que tá ali escrito ali, Bob? Bebê carinhoso. Participou do evento Babies Session. Errou! Session é... Hein? Season. Season. É temporada, Bob. É verdade. É, Season, Fashion. Porque o dia que eu vi Fashion, gente... Eu não sei. Baby Season, Cozinha Carinhoso. Essa é outra atualização do PKXD. Que viagem, vambora, gente. Bom, Daniela, agora eu vou convidar a Tatatá pra vir pra cá, pro mundo, pra conhecer tudo e verificar tudo com a gente. Sim, 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 que eu já sou adorando essa música de fundo, Bob. Eu também. Te chamei, te chamei, Tatatá, vem pra cá, vê se você recebeu o convite. Não. Tô vendo. Peraí, peraí. O Bob abriu um servidor e me chamou e a gente vai reagir juntinho. Gente, isso aqui tá muito legal. Não fala nada que a gente tem que ver tudo junto, Bob. Tá muito bom, cara. Isso aqui tá muito legal, gente. Aproveita e coloca nos comentários se você já atualizou o jogo PKXD. Tá participando dessa atualização? O que você mais gostou, beleza. A gente vai ler todo mundo e vai responder todo mundo. E não esqueça de falar. Com o íris. Chegou, chegou, chegou? Bob, apareceu aquela figurinha que apareceu pra você também, Bob. Mas você já chegou? Eu já cheguei, eu tô aqui na praça ao seu lado. Não tá nada, eu não tô te vendo. Cadê você? Eu tô aqui, Bob. Ah, você tá aqui. Ai, que maneiro, Bobzilla. E você já viu que tem várias figurinhas. Abri aí pra você dar uma olhada. Logo que a gente entra no jogo, a gente já consegue ver que tem várias figurinhas, uma do lado da outra. O que é no acarito? Coloca aí pra gente ver, Bob. Meu Deus. E é, tem que conquistar várias figurinhas já. Vai clicando, uma do lado da outra. Que fofinho, vou criar. Legal. A outra é, nossa, como dá trabalho. Caramba. Super babá. Gente, figurinha tudo com o nome da Tatatá. Que isso, Bob. É, olha aqui, ó. Olha o que tem. Tatatá, que fofinho, vou criar. Tatatá, nossa, como dá trabalho. Por que você botou Tatatá? Super babá. Sim, sou eu, é o Bob. Na verdade, tem que ser Super Bob. Babá da Tatatá. Mas você já viu que deixa alguém te carregar no braço? Essa figurinha secreta. Vê tudo, Bob. Olha que maneiro. Olha o duvido, não é mamãe? Não é mamãe. Ai, nossa. E gatinho, não é mais rápido. Tá, 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 que irado. Ai, eu acho que a gente vai poder virar bebê aqui, hein, Bob? Será? Será? Bom, eu quero saber quem aí vai deixar um like bem rapidinho nesse vídeo. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Deixa o like ir. E deixa o like ir. Cadê o likeão? Cadê? Eu quero aquele likeão. Quero saber quem dá mais. Quando tiver um montão. Aí a gente gosta demais. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ver logo. Bora, bora. Para onde você quer verificar primeiro? Primeiro eu quero vir aqui, ó, que eu já entrei e vi que tem os ursinhos carinhosos desse lado. Caramba, olha aqui. Um outdoor. Olha que maneiro, Bob. Uau, tá muito tirado o meio. Essa aqui é a mercada do jogo, né? Peraí, mas você já viu aqui? Ai, Bob, um companion. Eu vou poder trocar o meu coelhinho por um ursinho carinhoso voando do meu lado. É o companion da animada, da ursinha animada. Ai, Bob, que coisa linda. Olha, tem um companion do ursinho sol. Tem um companion, tatatai, um companion, Bob. Não, sério. Às vezes esse ursinho me representa. Ô, Bob, não tem jeito. Esse ursinho aqui é o seu companion. E eu quero ver como é que faz para ter esse companion. Vamos entrar aqui para a gente ver. Esse é o zangadinho, lembrei. Bob, vamos fazer o seguinte. Bora ir para a loja. Clica na loja, Bob. Não olha isso aqui. É um pijama de unicórnio. Já vou fazer aquela língua cheia de arco-íris. Não, olha, esse pijama aqui na minha cara, gente, olha. Bob, Bob, Bob. Olha o linho desse pijama, tatatai. Olha o linho dele. Bob, 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 Bob. Olha. Bob, Bob, Bob. Animada. Bob, Bob, Bob. O que foi? Entra na loja. A loja? Rápido. Mais rápido que o foguete. Lá em cima no maizinho. Isso. Olha o que tem de brinde. Que irado. Uma blusa arco-íris. Posso receber a minha? Eu vou pegar a minha logo. Eu vou pegar a minha também. Eu também. Gente, isso é muito FX. É muito FX. Olha, se você ainda não está inscrito no canal, esse é o momento. Olha. Porque o arco-íris é o símbolo da nossa comunidade TV FX. Eu estou lá de cabeça. Eu estou lá de cabeça para eu salvar ali. Caraca. Que irado. Vamos botar a blusa agora. Eu vou lá. Eu vou lá colocar a blusa agora. Calma. Será que a gente vai ter que se despedir das nossas blusas de foguete? Ai, Bob, eu não sei. Não, eu acho que agora a gente tem a opção, né? Porque sábado e domingo é arco-íris. Sábado e domingo. Tereco, teco. É o seguinte. E agora, o que eu faço aqui mais? Todo dia aqui no canal tem uma cor. Grava aí rapidinho. Segunda é azul, terça é roxa, quarta é amarelo, quinta é vermelho, sexta é verde, sábado e domingo é arco-íris. Agora, o que eu faço aqui? Vê ofertas. Vamos fofocar já que a gente está aqui? Vai fofocando aí que eu estou botando a minha bolsa. Tá bom aqui. Não vê ofertas. Ah, mas aí a gente tem que comprar uns negócios aqui, né? E aí eu não posso clicar aqui. Ah, é verdade. Mas vê se tem alguma coisa... Olha esse ursinho e união do coração. Meu Deus do céu. Clique em um só pra gente. Ah, vê as probabilidades. Vê, vê. Probabilidades. Ah, que legal. Olha. Volta lá, volta lá. Ursinho animada, zangadinho, o sol, carinhosa, ursinho boa sorte e ursinho união do coração. Olha, tá, 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 tá. O estagiário fez um negócio errado aqui, ó. Eu sou animadinha? Eu sou animadinha. O estagiário botou o ursinho sol com a fonte maior. Ih, estagiário. Você vai morrer. Ele gosta. Ô, Bob, eu sou ursinha animadinha. Coloca agora nos comentários que eu sou o solzinho. Eu sou o solzinho. Não, Bob, você não é solzinho. Você é um zangadinho, não é, gente? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Se você está se inscrevendo agora no canal, você não pode perder, porque, ó, esse aqui é o zangadinho da turma. Gente, tá, tá, tá. Tem um urso aqui, que é a ursinha união do coração. Essa é a ursinha do sabre do Nigo. É verdade. Como é que é o nome? Ursinha união do coração. Ai, que fofo. Ele é todo arcoíris. O que acontece quando clica? Clica nesse aí, Bob. Não clica, não clica. Clica? Não clica. Não clica? Não clica. Se clicar, não clica? Clica, clica. Não clica, clica. Sai aí, então. Vai mostrar agora, gente. Vai mostrar aí que eu estou procurando. Ai, ó. Tem o machão. O xiló. O machão chorinho, fula. É uma xipurímpula. Xilofane colorido arcoíris TBFX. Onde você é muito mais? Feliz. Ai, isso aí. Vou comprar. E aí, gente? Comprei, hein, gente? Eu amava. Pim, pim, pum, 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 pum. Eu amava, gente. Coloca nos comentários. Você também gosta de xilofane. É xipurímpula. Gente, eu estou gostoso. E aqui vocês estão ligados. Aqui tem as outras promoções. É xilofane, né? Eu falei xilofane. Xilofane. Ele é fânion. Ele é engraçado. Fânion é engraçado. O nome inglês. É, o xilo que é engraçado. Ah, você não entende nada. Não entende nada, gente. Xilofane. Ó, então aqui tem outras promoções do negócio dos pecaxinesis. Depois vocês dão uma olhada aí, gente. Olha aí. Vamos para o vídeo. Vamos focar, gente. Pera aí. Vem pra cá. Bob, eu não achei minha blusa, cara. Vem pra cá, vem pra cá. Mas ela está escondida em algum lugar, cara. Ah, tá. Vou botar aqui. Calma aí. Vai botando tua blusa aí também. Eu vou no inventário aqui, gente. Vai ficar perdido. Eu estou tampando. Olha lá, dá pra ver. O que é que é? Ah, tampou. O que é, Bob? Calma aí, gente. Eu vou chegar aqui pro lado. Aqui é a câmera. Tem um universo aqui atrás. Vocês vão curtir o universo, mas eu tenho que aparecer. O que é isso, gente? Olha lá. Não, bota tudo menorzinho então, Bob. Porque tem que aparecer você pegando a blusinha. Sério? É. Menorzinho, eu tenho que fazer assim? Isso. Aê. E tu é um negócio de inteligente tu, hein, garota? André. Alguém se inscreveu no canal. Obrigada por você ter se inscrito no canal. Tá vendo como funciona? Essa é a popoca. Ela aparece. É, bota a popoca aí na tela. Essa é a popoca. Pronto. Bob. Onde é que fica? Me fala aqui, Tatá. Me fala aqui. Bob, Bob. Eu preciso te contar um negócio muito importante. Tatá, eu tenho que te falar um negócio muito importante. Gente, família TBFX. Vou salvar alguma coisa aqui. E você que tá se escrevendo agora. Nós somos creators do jogo PKXD. Claro, eu sou chique, B. O PKXD deixou tudo aí pra gente, Bob. Você viu ali do lado? Oh, my God. Tu nem viu, Bob. Eu tô muito legal. Olha isso, cara. Que irado. Deixa o PK aí do seu lado. Vamos tirar uma foto? Não, quer saber? Calma aí que agora eu vou botar outro sim. Não, pera, pera, pera que eu vou botar um sim. Ai, gente, isso é muito lindo, cara. Ai, tudo pronto aqui, Tatá. Bob, é porque a gente é creator do jogo. Segue a gente na IUNI dentro do jogo PKXD. Segue aí, segue aí, segue aí, vai. É Tatá, Tatá, Fx, Hashtag 0, 0, 0. Bob, TV, Fx, Hashtag 0, 0, 0. Segue a gente na IUNI no jogo. Pode adicionar a gente como amigo. Olha aí o dia amarelo. Não, nada a ver, irmão. Nada a ver o que não. Você não é o sozinho. Você é o sangadinho, por favor. Eu vou botar aqui na... Eu tenho outras versões aqui do jogo ainda. Isso aí é quarta-feira, Bob. Toda quarta-feira é dia de amarelo. Não, eu não vou ficar de ursinho cada dia de semana, não vou. Olha como é que o Bob fica na segunda-feira. Não vou. Para, tu já tá, não vou. Vai sim. Todo mundo, ele tem que ficar de sangadinho. 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 E esse ursinho marrom aqui, certo? Alguma coisa? Não, Bob. Tá muito legal, Bob. Então você vai ficar de sangadinho. Mas cadê a animadinha? Cadê a... O pijama da animadinha, a rosinha? Cadê? Ué, tava ali do lado. Ah, tá aqui. Caramba, tem muito noob. Caramba, animal. Tá do teu lado ali, tu não viu. Eita. Ô, Bob, eu vou fazer o seguinte. Eu tô vestindo tudo. Calma aí, Tata. Tô vestindo tudo. Calma aí, que é o meu momento. Meu momento. Cara, deixa eu ser ursinho, pelo menos vem na vida, cara. Tá bom, Bob. E a infância dele, gente. Eu fiquei bonito de rosa. Foi uma bota. Ô, Bob. Tô parecendo você. Boa, bora. Calma aí. Não, deixa eu botar aqui. Vou ficar no... Tá, só vou ficar porque vocês devem estar botando nos comentários assim. O Bob, você é sim o zangadinho. Não sou nada. Bob, é sim. Bizangadinho. Bob, bizangadinho. Não sou nada, gente. Eu sou legal. Tá, para. É nada. Então, Bob, eu vou de ursinha animadinha, beleza? Beleza. Vai, vai, vai. Vamos ver. Vou pegar minha... Tem que ser rápido. Vai, Tata. Vai, Tata. Cara, ih, mas pera aí. Faltou uma coisa importante. É, faltou o compênio. O compênio. Exatamente. Caraca, Bob. O meu compênio, é claro, vai ser sempre a ursinha animadinha. Ah, o meu compênio é claro, vai ser um fantasma, óbvio. Isso aqui, pode não? Não tem nada a ver com a atualização, né? Tá bom, entendi. Vambora, gente. Ai. Ai, Bob, só tu mesmo, garoto. Gente. Muito obrigada. Você acabou de se inscrever. Boa, pessoal, não se inscreveu. Não, tem um momento de se inscrever aí, cara. Vai. Faz uma pose, Bob. Pose de quê? Isso. Tá bom, uma pose legal. Tá bom. Eu tenho que entrar no personagem, tá, gente? Tá bom, Bob. Olha, vamos fazer o seguinte? Não, sério, eu quero o pijama de urso encarioso. Sério, eu quero. Bob Zila, agora eu não preciso nem mais colocar arco-íris, sabia? É mesmo? É. Olha, já postei a foto. Corre na Uni, vai ver a foto que eu postei. Que coisa linda. Que irada. Tá bom, vou continuar aqui. Olha aqui na praça. Não, olha a Uni. É a foto que eu postei, garoto. É uma foto de educação. Alguém postei uma foto com você dentro do jogo do KXD. Mas eu não quero me seguir. Você não ir lá e deixar um like. E você que tá assistindo, segue tatatatatbfx, já segue zero zero. E dê um like nessa foto também, tá? Tá. É isso que eu queria que eu visse? Dá um like. Dá um like. Ainda bem que você tá me seguindo. Ô, minha tela de novo aqui. Beleza, Bob. Ai, gente, isso tá muito legal, cara. Bob, Bob. O pessoal tá se inscrevendo no canal, cara. Ai, muito obrigada por você ter inscrito. Quem é que surge? Ah. E vindo lá aqui do céu. Que que é isso? É a música? Os ursinhos carinhosos estão aqui para ajudar. Se precisar é só chamar. Pega o microfone aí. Só falta cantar, cara. Ih, garoto. Ih, Marta, implica comigo. Eu já tô na coreografia aqui, ó. Eu tô dançando na coreografia. Bob, Bob. Vamos fofocar a praça? Vamos fofocar a praça. Mas, olha, lembra que eu falei para você no início desse vídeo que tinha um spoiler de uma parada que eu tinha visto? Ai, meu Deus. Olha o garoto, gente. Ah, Bob, me levanta daí que tu tem mais criança. Eu fiz totô. Isso, vira aí. Não quero saber disso, não. Que isso, gente. Ô, totô, me cuida. Cuida de mim. Não, tô topo. Nossa, que ó. É, tô cagada. Tô cagada. Ah, eu ainda não sei onde compra uma fralda. Tenho que botar uma fralda. Agora, eu posso falar sobre o que eu sei de spoiler? Fala. Salão de beleza. Cabele, Leila, Leila. Já tá no salão? Vamos, correndo pra lá, Bob. Vamos, gente. Ai, meu Deus do céu. Tô indo pra lá. Eu tô sabendo que tem uma coisa incrível. O quê? Eu posso contar um segredo pra você, Bob? Pode. O quê? Gente, agora é sério. Você que tá assistindo aí há muito tempo no jogo PKXD. Nós somos creators desde o ano de 2020. É verdade. E eu sempre sonhei no jogo PKXD ter um cabelo arco-íris. Aí, sabe o que eu descobri? O quê? Que o Lelis, isso é uma teoria. Você e o Lelis, ADM. Best friend de chat. Bota aqui. Lá, lá, lá. ADM do PKXD, um dos administradores do jogo. Fiz um cabelo arco-íris. Adivinha por quê? Porque você perturbou a vida do Lelis, com certeza. Não sei, você foi por causa disso. Mas que eu acho que... Caramba! Tô, revôo! É que eu falo em ingreses. Você sabe que eu falo em ingreses, né? Meu Deus é perfeito. Eu já tô sentada lá na cadeira da cabelureira Leila. Você não vai ver essa minha transformação. Corre pra lá, Bob. Tu vai fazer isso agora? Agora. Então eu vou pra lá. Para sempre. Forever. Para todo... Tipo, encantada? Tipo, encantada. Para todo sempre. Arco-íris. Tu já sentou aí, que que eu corte? Que que eu corte? Não, não, por favor. Eu sei fazer um corte de máquina zero. Não, não, não. Como ninguém. Não, 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 não. Quer não? Quer ficar careca não? Clica aí, clica aí na cabeleireira Leila. Pra você ver os preços e os tipos de novos cabelos que tem aqui. Ai, Leila, how much? Ih, agora eu preciso copiar aqui do lado. Olha, não vou aparecer antes. E eu não, não, não sabia. How much esse negócio aqui, how much? Deixa eu ver. Cadê o Clonina? Não tô vendo. Vou chorar. Vou chorar. Andrei, ele fez mesmo. Oi, mãe. Andrei. Gente, olha, Bob, eu vou desfilar, Bob. Eu vou botar só hoje pra te olhar como é que eu ficaria. Você quer se tornar um cortinho? Olha, Bob, eu já tô pronta. Caramba, tá, tá, tá. Peraí que eu vou botar uma caminhada nova. Bob, bota uma caminhada de desfile. Romante isso aqui. Cinco gêmeos. Tô podendo gastar isso não. Tô economizando, vai pro parque do PKXD, garoto. Ô, Bob, pega uma câmera filmadora aí na sua mochila e me filma, porque agora eu vou desfilar com o meu novo cabelo arco-íris. E pronto, lá vem, gente. Se você também é louco, louca por arco-íris, coloca o emoji de arco-íris agora nos comentários. Vambora, eu vou filmá-lo aqui, gente. Aqui, ó. Pega a câmera. Pode vir. Já desfilou até aqui na fecha de solteiro. Tá muito feliz, gente. Tudo que ela queria. Eu tô muito feliz, Bob. Dá um close, dá um close no meu hair. Olha, gente. Rainbow hair. Obrigada, turma do PKXD. Administradores, admin, leles, parabéns. Essa pra mim. Não tem pra ninguém. Não tem mais aniversário de um ano do PKXD. Não tem mais Halloween, tá? Não, não, brinca. Não mexe no meu Halloween. Não tem. Não mexa no meu Halloween. Essa é a minha atualização preferida do jogo PKXD. Esse jogo que nós somos completamente apaixonados. Não mexa. Tô emocionada. Ó, eu sei que tá num sim carinhoso, mas eu quero uma coisa brava no Halloween. Eu joguei logo aqui nesse vídeo. Ai, Bob. Eu e vai. Vai que vira lembrando. Falando que ele é zangadinho? Bolsonaro. Coloca o emoji zangadinho se você é zangadinho igual a Bob. Será que eu tô? Coloca o emoji animadinho se você é animadinho igual a mim. Se eu tirar a cabeça... Ai, se eu tirar a cabeça não. Calma aí, gente. Por que você vai tirar a cabeça? Essa cabeça é a sua cara, Bob. Eu tô com a cabeça com o íris. Eu tô muito engraçado. Deixa eu ver. Tu tá onde? Calma aí. Calma aí que a nossa câmera topou. Vai. Ai, meu Deus. Olha isso. Ah. Tá muito legal, Bob. Aí, se eu fosse você, ficaria arco-íris para sempre. Não, não. Aí o pessoal vai botar aqui nos comentários. Bob, pinta o cabelo todo de arco-íris. Não. É, mas eu nunca falo isso na vida real, porque eu tenho amigos que descoloriam o cabelo. Eles choraram igual criança. Eu não quero passar por isso, não. Bob, você não vai fazer isso. Você já deve ter várias experiências com coros. É, deixa eu ver aqui. Eu vou pegar um carro. Cadê? Eu tô sabendo que tem carro do negócio de bebê. Tem uma porção de coisas novas para a gente chorar. Você deve ter algum negócio de carro. Eu tô muito animada com tudo que tá aparecendo aqui, gente. Sério mesmo. Eu também. Agora, você poderia, sabe fazer o quê? Me dar uma carona para a gente dar uma volta pelo mundo. Vamos embora? De bicicleta, de skate, de patis, de kart. Eu quero ir numa... Carro da Hello Kitty. Limousine, carro de bebê. Eu quero ir numa limousine, Bob. Não, vamos de moto. Vai, senta ali do lado. Eu não quero ir de moto. Não cabe ali, não? Caraca. Tá bom, então calma. Eu quero ir de limousine. Essa atualização merece uma limousine. Mas uma limousine para duas pessoas, Tandatai, muita coisa. Ah, tá bom, Bob. Então eu vou fazer uma outra coisa melhor. Tá, então vem, vai. Vai, entra aí. Vambora, Bibi. Sobe aí, Bibi. Bibi. Peraí que eu vou... Bibi. Bibi. É uma limousine que tem bibi, né, Bob? Bibi, fofó. Ó, Bob, pronto. Ah, tu tá brincando. Olha isso, Bob. É igualzinho que a pare... Lembra muito o carro dos ursinhos carinhosos. Ah, Bob, então pega. Vamos dar uma volta numa nuvemzinha. Eu não lembro de fica. Onde é que fica isso? É, na sua mochila, Bob. Mochila de quê? É um algodão doce. Alô, criançada. O carro do algodão doce chegou. Vem correndo aproveitar. Algodão doce é aqui no carro, passando na frente da sua casa. Vem correndo, vem correndo. É verdade. Chama a mamãe e o papai, chama o vovô e a vovó. Vai, Bob. Vem todo saborear algodão doce aqui no carro. Vamos lá, vamos visitar o robôzão. Passando na frente da sua casa. Que legal isso aqui. Gente, eu acho que esse vídeo não vai dar pra gente mostrar tudo o que tem nessa nova atualização. Então se inscreve no canal, deixa muito like. Pra gente ter a parte 2. Olha, o robôzão virou o ursinho carinhoso. Caraca, deixa eu ver, eu nem mostrei. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, Bob, que coisa linda. Tá, 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 podia ter. É a do ursinho carinhoso, podia ter os primos. Será que o PKXD vai fazer a versão ursinho carinhoso dos primos? Aí vai ter que ter a lebre. É verdade. Aí vai ter que ter o guaxinim. Aí vai ter que ter aquele... Um porquinho. Aí vai ter que ter o fante, que é um elefante. E aí vai ter que ter o valente. Aí o robô valente, que é um leão. Queira de frente, a gente tá de costas, Bob. A gente tem um poposão gigante, olha lá. Não, calma aí, eu tenho que sair daqui, eu quero ver o robô. Olha lá. Gente, tá muito lindo. Gente, mas esse robô não tá valendo nada, tá, 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 ele tá lindo. Bob, vim aqui atrás do robôzão. Segue o arco-íris, Bob. Eu tenho uma coisa pra te falar que você nem percebeu. As árvores estão arco-íris. Calma aí, deixa eu ver o negócio aqui, você nem percebeu. E o céu tá cheio de arco-íris. Tá, tá, tá. O que que houve? O robô tá vestido de solzinho. Ué? Com o ursinho sol. Ai, Bob. É bonito que não sei. Anoiteceu? Pega pra anoitecendo, olha. Ai, Bob, deixa eu ver. Que sorte, anoiteceu. Deixa eu ir do seu lado. Ai, Bob. Mas calma aí, Tatatá. Isso é muito legal. O PK-XD tá devendo um negócio pra gente. O quê, Bob? Cadê a chuva? Será que vai ter chuva em breve? Se tem ursinho de zangadinho, o símbolo dele é a chuva. Meu Deus. Tá faltando a chuva, galera. Já bota lá no Instagram do Admin. Admin, caiu na chuva. Ô, Admin. Mas não fala que fui eu, não. Eu vi um vídeo de um garoto que anda com uma garota de cabelo colorido que tem um símbolo no TBF-X. Não, pode falar isso, não vai saber que é a gente, né? É claro. Tá, Admin, olha só. O pessoal lá tá cobrando cadê a chuva. Tá? A gente quer chuva, a gente quer neve. Vamos, gente. Bob, o céu tá cheio de arco-íris. Isso é muito o TBF-X. Caraca, olha o céu. Vamos pra ponta? Bob, vem aqui, vem aqui. Vem aqui pra praia, vem aqui pra praia. Rápido, vamos te ver. Ai, não, Bob, vem aqui comigo. Olha, na praia pra ver tudo. Tem um caminho arco-íris. Você não tá vendo nada. Eu tô te vendo uma nuvem. Bob. Andréia. Tá, 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 olha isso. Gente, agora é a sua hora. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal pra ter uma parte 2 e a gente se divertir.